Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos realizar a oração forte e poderosa para você receber a sabedoria que vem do alto. Portanto, às vezes nós ficamos sem saber o que fazer diante dos problemas, diante das situações. Mas quando nós temos a sabedoria de Deus, então nós nos acalmamos porque sabemos o que fazer. Então essa oração é para Deus te dar sabedoria, para você lidar com a sua família, com a sua saúde, com a vida financeira, com todos os problemas que você está passando. Você já pode ir deixando aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração para essa oração. Peço para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. É só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações. É muito importante para você ser avisada ou avisado quando estivermos orando. Mostre a sua gratidão dando o seu like e depois você compartilhe essa oração. Vamos falar com Deus então? Vamos orar? Peço para você ficar até o final da oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós entramos na tua santa e maravilhosa presença, meu Pai. E aqui, meu Deus, nós oramos ao Senhor, para que o Senhor venha derramar o espírito de sabedoria sobre essa pessoa, meu Pai. Porque a tua palavra diz que a sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que dez prefeitos podem fazer por uma cidade. E o principal na nossa vida, meu Pai, é ter sabedoria. A pessoa que tem sabedoria, Senhor, ela vence os problemas. Ela encontra a solução para as dificuldades. Ela consegue, meu Pai, conquistar vitórias. Tudo, meu Deus, através da sabedoria. O Senhor fez esse mundo usando a sabedoria e o Senhor fez tudo com perfeição. Salomão, quando subiu no monte, pediu para o Senhor sabedoria e o Senhor ficou muito contente com o pedido dele e deu para ele o que ele havia pedido. E todos os homens da Bíblia que buscaram o Senhor, eles tinham sabedoria. Abraão tinha sabedoria, Moisés, Davi, Jacó, Isaac, Elias, Eliseu, Daniel, ele se sobressaiu por causa da sua sabedoria. Daniel tinha sabedoria e ele venceu todos os invejosos obstáculos porque ele tinha essa sabedoria. Mas ele orava todos os dias. Todos os dias ele fazia três orações diárias. Ele buscava a tua presença. Ele buscava o Senhor. E sempre ele pedia sabedoria. Então, nesse momento, meu Pai, nós não estamos pedindo outra coisa aqui, a não ser sabedoria. E é claro, meu Pai, que se essa pessoa está ouvindo essa oração, é porque ela reconhece o valor da sabedoria. Ela sabe que ela precisa de sabedoria. Então, venha dar sabedoria para ela, Senhor. Cuidar da sua família. Venha dar sabedoria para ela, meu Deus. Cuidar da sua saúde. Venha dar sabedoria para ela, Senhor. Cuidar da sua vida financeira e prosperar. Venha dar sabedoria, Senhor. Para ela vencer os ataques daqueles que odeiam ela, Senhor. Dê sabedoria para ela vencer os inimigos. Para ela vencer a inveja. Para ela, meu Deus, vencer as forças do mal. Dê sabedoria para esse que está estudando. Dê sabedoria para esse que trabalha, Senhor. Dê sabedoria para essa pessoa, meu Pai. Em nome de Jesus. Que ela não seja guiada pelas emoções e pelas coisas do mundo. Mas que ela seja guiada pelo espírito de sabedoria que vem do alto. Essa é a nossa oração, meu Pai. Que nós fazemos e agradecemos. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Agora respira fundo. E diga graças a Deus. Essa oração da sabedoria. É bom você guardar ela nos seus favoritos. E ouvir sempre. Porque a sabedoria é muito importante. Eu peço para você agora. Que você escreva aqui nos comentários do canal. O que você quer que eu ore por você. O problema que você está passando. Escreva aqui nos comentários. E eu vou orar por você. Também peço para você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Você que está aqui no canal. Talvez até pela primeira vez. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe você. Aproveite agora. Se inscreva aqui no canal. Deus vai abençoar bastante a sua vida. E você vai gostar das orações. Clica no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Acione também o sininho. Todas as notificações. É muito importante. Porque você é avisado. Quando colocamos aqui novas orações. Você que já está inscrito. Já verificou se o seu sininho está acionado. É importante. Porque ele desativa. E você que gosta do canal. Você que se sente bem. Deixe o seu like. Como forma de agradecimento. Compartilhe também essa oração. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima oração de poder. E até a próxima oração de Deus abençoe você.